Shalom, hoje vamos falar de Bereshit, o novo início das porções semanais, as leituras e eu vou compartilhar com vocês uma história forte, de um grande, essa história tem aproximadamente 40 anos, de um grande hajam conhecido como Babassai, Rabi Israel Abohatzira, da famosa família Abohatzira, que eram grandes cabalistas, são ainda, e ele, o Babassali, era conhecido pelas suas virtudes e pelos seus milagres que aconteciam. A gente normalmente não conta histórias de milagres, mas dessa vez o que nós temos que aprender dessa história está ligado conosco para já, e a história conta que tinha uma pessoa há 40 anos, chamado de Shimon, e este Shimon, de repente, um homem sadio, forte, ele recebe uma bactéria ou um vírus e ele passa mal e é internado. Não passa uma semana e a situação dele, os médicos não conseguem detectar a solução para o problema e vai deteriorando dia a dia. Inclusive, entre a família fizeram um esforço muito grande de mandar os estúdios para o exterior, lá de Israel, ele estava internado em Tel Ashomer, num hospital famoso em Tel Ashomer, em Tel Aviv, e eles mandam o estúdio para o exterior e todos os médicos unânimes, inclusive os profissionais do exterior disseram para eles, nossos caros amigos, não tem o que fazer. Este homem vai só ir deteriorando e realmente passam duas, três semanas, ele perde o movimento de uma mão e depois da outra mão e assim sucessivamente ele tinha uma esposa, uma esposa chamada Miriam e uma única filha chamada Liat. De repente, esta mulher Miriam recebe um dia, o marido internado recebe o telefonema do hospital, por favor, para ela ir correndo para o hospital. Ela já pensou que estava realmente nas últimas e ela chega no hospital e o professor da UTI diz para ela, senhora Miriam, eu tenho que falar a verdade para a senhora, pelos nossos cálculos aqui, este é o último dia, Yom Aharon. Estou frisando isto em hebraico, vocês vão ver a continuação da história. Yom Aharon, de seu marido. Último dia que se despediu dele e ela começa a chorar e chorar, eu vou ficar viúva, mulher jovem, a filha tinha apenas 17 anos, vou ficar viúva, etc, etc. Bom, o que acontece quando uma pessoa se encontra numa situação dessas? Eles não eram religiosos. O que acontece? Eles vão procurar os rabinos e o Babasali era o mais famoso da época de poder reverter uma situação dessas. O Babasali não recebia mulheres na sua sala, não recebia mulheres. A santidade e a pureza deste homem eram conhecidas e nós não vamos falar sobre ele agora, mas era muito, muito, muito puro este homem. E realmente ele falava, inclusive o hebraico dele era meio fraco, ele falava apenas em um árabe marroquino, são origens de Marroco, e tinha uma ajudante, mas nunca recebia mulheres. Elas, essas duas, a mãe e a filha, vão até Netivot, a cidade onde morava o Babasali. Elas ficam na fila, escrevem um papel e dizem, marido, Shimon, está doente, precisamos de uma barajá. O ajudante, quando chegou a vez delas, introduz o papel, elas não entram e o Babasali lê o papel e diz para o ajudante, faz delas entrarem. Mas Raham, são mulheres, o senhor faz elas entrarem. Claro que elas ficavam num canto, ele ficava concentrado no céu, e elas entram e o Babasali pergunta a senhora, que está acontecendo? E ela começa a chorar, que o médico falou, que eu manjaron, que o último dia, eu manjaron e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. O Babasali fica concentrado, abaixa a sua cabeça, abaixa a sua cabeça alguns minutos, levanta a sua cabeça e diz, vocês estão vestidas com Tzniut? Vocês estão Tzniut? E a mulher começa a chorar, Rav, a gente foi de diferentes Rabanim e a gente se fortaleceu nisto, estamos rezando diariamente, Shabbat. O Babasali insiste na pergunta, vocês estão Tzniut? E a mulher diz, que quer dizer Tzniut? Que quer dizer vestir com Tzniut? A mulher nem sabia. Então o Babasali explicou, vestir com Tzniut significa que as mangas estejam cobertas, a manga comprida pelo menos até baixo do cotovelo, a saia, apenas saia, até baixo do joelho, meias, e você que é casada tem que usar kisui roxo, cobrir a cabeça. E diz o Babasali, se vocês recebem sobre vocês vestirem com Tzniut, seu marido não só que não vai piorar a partir da manhã, sino daqui a algumas horas depois da partir da manhã, ele vai pedir para se levantar e ir embora do hospital. Mas o médico e o professor falam, aqui não tem professor, aqui tem Babasali. Elas pensam e dizem, bom, a gente recebe sobre nós certos no outro. Vestir com Tzniut. Elas saem, depois de Burrav dizer a Brajá, Shimon, filho de fulana, etc., que tem a refuação muito bom. Elas saem direto de lá, elas não tinham roupa de Tzniut, elas vestiam como qualquer pessoa normal, que não é religioso. Elas saem correndo, vão diretamente para uma loja, que vendem roupas de Tzniut, mais compridas, etc. Chegam na loja e pedem dois kits completos, muito bom. Depois daí, elas vão para o hospital. Quando ela chega no hospital, ela quer ir na UTI e diretamente ver como está o marido. e aí, de repente, a porta da UTI está fechada. Agora não, diz o enfermero. Mas eu, meu marido está muito mal, está no último momento. Agora não. Ela fica fora duas horas chorando no relógio. Llorando, não sabe o que está acontecendo lá dentro. Depois de duas horas, sai o professor e diz, Senhora Miriam, seu marido acordou. Ela entra e o marido, Shimon, diz, Miriam, onde eu estou? O que aconteceu? Como se fosse acordado de um sonho. Bom, em poucas palavras, dia a dia o sujeito vai melhorando e sai do hospital. Quando sai do hospital, a primeira coisa que ele decide fazer, ir visitar o Babasali. Ele viaja até Netivoto, sul de Israel. Aqui vem a continuação da história, o mais interessante. Chega na sala do Babasali. E o Babasali pergunta para ele, e Shimon, quem é você? Shimon, minha esposa veio, chorou, etc. Shimon, diz o Babasali, eu quero que você me conte o que você viu lá em cima. O que eu vou contar para o senhor, Raham? Eu cheguei lá em cima e tinha três rabinos me julgando um bedim e começaram e tinha as mitzvot que eu fiz durante a vida de Zaverot. E o que eu vou lhe contar? Estava perdido. Pouquinhas mitzvot e muitas Zaverot sem detalhar agora. O cara não deixou de pecar a vida inteira. Hilul Shabbat, relações proibidas, brigas, Lashonara, etc. Por outro lado, pouco mitzvot, pouquinho de mitzvot. e já estava me julgando negativo. Tirei dois na nota. Imagina, de repente, se abre a porta do bedim, do recinto que estava sendo julgado, Shimon contando para o Raham, abre a porta e entra uma pessoa com um esplendor e uma coroa na cabeça. Vestido como vestimentas de reais, de rei e uma coroa na cabeça. e diz, ele entrou e disse o seguinte, eu era rei embaixo e o mandava. Eu sou rei aqui em cima e o mando. O julgamento deste senhor agora vai ser positivo e ele volta para a sua vida normal e vocês devolvem a chamada dele embaixo e continuam vivendo. E quando o rei, esta pessoa que tinha aparência rei, pronunciou isto, todos os hajamim que se levantaram quando ele entrou, enseguida acataram esta ordem. Assim conta esta pessoa para o hajamim. O babasali pergunta para Shimon, Shimon me diz, você sabe quem era essa pessoa? Não, essa pessoa era Shlomo Amélech. Shlomo Amélech! Mas, como Shlomo Amélech estava comigo? diz o babasali quando sua esposa veio aqui e diz que decretaram para você que era Yom Aharon o último dia da sua vida. Neste momento e o abasali e o abasali a cabeça e vai ficar feliz quando ela disse foi criada a mulher. E o passuk diz e ela pegou um membro do Adam na parte oculta. para que? esta é uma realidade. Esta é uma realidade. Por mais que muitas pessoas queiram discutir. E eu não estou entrando agora em machismo ou feminismo. A questão não é essa. A Shem criou a mulher que ela atrai. se a pessoa vê uma mulher com shorts na rua atrai um homem com shorts não atrai. Isso é uma natureza dentro da pessoa. E claro que as empresas conhecem isso que colocam só mulheres nos marketings deles. Por quê? Tem algum motivo, não? Então a Shem criou e disse seja e não é agora o momento de explicar o porquê a Shem fez isso. Mas é seja Ishad noah. Seja uma mulher discreta. A Shem criou a mulher e disse para ela seja discreta. Seja discreta. Criou ela de uma parte oculta do homem. Do fim das costelas dele. Pegou uma costela e fez a mulher de acordo com uma ideia outra ideia foi outro membro mas não importa sempre o culto de qualquer forma disse para ela seja discreta. O que nós aprendemos é o seguinte é realmente muito difícil nesse mundo que a gente vive uma mulher vestir com Tzniut. Talvez seja o teste mais difícil para uma mulher. A mulher pode fazer Shabbat pode fazer Resset pode fazer tudo o que você quiser mas quando chega nesse ponto de Tzniut realmente é extremamente difícil e eu concordo que é difícil. O Yitzher Ará é muito forte em relação a isso mas vamos saber o que é o ideal o ideal quando Hashem criou a mulher diz para ela seja tznuá seja discreta então se a mulher temos assim se a mulher viste com descrição viste com Tzniut apenas alegrias e coisas boas terá na vida Shabbat Shalom Tzniut 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 Tzniut